Bom rapaziada, a Onifruits atualizou! Então hoje eu vou ver as coisas que chegou aqui na Onifruits em One Piece Y. Uma coisa que eu sei que chegou é escolher a profissão. E hoje eu vou em busca da minha profissão, porque eu acho que pode ajudar muito na minha jornada para me tornar o rei dos piratas. Mas eu vi que a profissão é 60 esmeralda e eu só tenho 43. Então eu vou ter que passar de nível para pegar mais negócios de minério. Bom que eu tenho bastante points up acumulado. Também eu quero mostrar a nova animação das espadas, galera. Olha o girinho, agora toma! Tá muito da hora, né galera? Agora cada espada tem a sua animação. Então tipo, isso daqui vai ser muito da hora para a minha jornada. Antes de tudo, né, é bom dormir, porque ficar de noite é horrível, fica cheio de mob, véi. Bom dia, tropa! Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato! Tá, eu realmente não sei o porquê eu fiz isso, velho. Tá, enfim, vamos tentar passar de level pelo menos uma vez, só para conseguir pegar o negócio de minério. Boa! Aqui o negócio de minério. E vamos ver quantas esmeraldas vem. Vem cinco. Vamos ver quantas eu vou ter agora. Agora eu tenho um total de quarenta e oito. Eu vou precisar de mais, passar de mais níveis, velho. Então vamos aqui passar mais uma vez. Aí galera, peguei dois desse daqui, só para ter certeza, tá ligado, que eu vou passar e vou conseguir escolher minha profissão. Ó, tô com cinquenta e sete esmeraldas. Agora eu preciso achar um de B e já tem um de B aqui na frente, cara. Que GG, mano. Vamos ver quanto é para escolher uma profissão aqui. Trinta. É só trinta, cara. Nossa, que GG, velho. Rapaziada, de profissão importante, aqui para a minha jornada, tem arqueólogo que eu vou precisar da arqueólogo para zerar. Porém, de primeira, eu acho que eu vou escolher espadachim, só para ter a habilidade de espadachim ou médico para regenerar. Só que eu já tenho esse chapéu do Luffy, então eu vou conseguir regenerar bem. Cara, eu tenho mais esmeralda, eu acho que para mandar bem a real, a regeneração vai ser mais importante. Só que o meu chapéu de palha já regenera bem. Então, bom, vamos pegar então espadachim que eu pego pelo menos as skills, velho. Aí, eu tenho as skills de espadachim. Agora, eu clico aqui com o botão direito e escolho a skill e deixo na segunda mão. Que nem, ó, segunda mão aqui e vamos ver. Eu acho que é... Eu não sei como eu faço para ativar as skills, mano. Será que é o botão direito? Ah, é o botão direito! Ó, essa tem isso. Ó, Dragon Twister. Vamos ver se é Dragon Twister. Calma, eu tenho que esperar voltar, galera. Pô, o bom é que aqui já tem o Mihawk, né? Eu posso lutar contra ele para ver um duelo de espadachim também. Aí, eu lutaria usando apenas poderes de frutas e haki, velho. Vamos ver a segunda habilidade. E toma. Ah, é aquele corte dos ouro. Que da hora. Esse daqui manda para cima. Beleza. Eu tomei dano no meu próprio ataque. Esse daqui eu acho que eu ainda não testei. Vamos ver. Ah, testei sim. Essa é a que eu não testei. Nossa. Ah, é um corte, cara. Bom, eu acho que essa janela como espadachim pode ser bem da hora. Eu acho que eu já vou começar lutando contra o Mihawk. Talvez eu pegue aí ouro, né, mano? Então, bom, vamos lutar contra o Mihawk. Aí, eu tenho esses bols de frutas. Então, depois eu vou abrir eles. Mas antes eu vou ativar meu Diablo Jump. Meus haki estão todos prontos. E bora lutar contra o Mihawk. E toma haki do rei. Vai. Toma. Nossa senhora. Essa daqui é a luta de espadachim, rapaziada. Beleza. Ele tá no meu haki ainda, mano. Tá, ele veio para... Ele veio para o embate. Ele veio para o embate. Ah, mano, vai ser bem fácil derrotar esse Mihawk, hein, mano? Toma. Cara, eu vou ficar testando a habilidade com o Mihawk. Já que mais dá dano vai ser essa, velho. Nossa, eu tô combando aqui o Mihawk, velho. Já se vi meu regime comendo solto também. Toma. Toma. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Toma. Que da hora. Nossa, esse novo ataque. Não. Ah, galera. Tá muito de boa lutar contra o Mihawk, velho. Pra mandar bem real. Espero que ele drope em ouro. Vamos lá. Outro ataque. Toma. Nossa, esse daqui dá dano. Agora o Mihawk tá lutando a sério, galera. Nossa, agora ele tá lutando a sério. Calma. Vai, vai, vai no haki do rei. Vai, vai, vai no haki do rei. Senão eu vou morrer, velho. É, deixa ele no haki do rei ali, senão eu vou morrer. Agora ele começou a lutar a sério. Como que ele tá quase morrendo e meu haki voltou, velho. Usa. Vamos. Ai. Agora ele tá lutando a sério. Tauzei o cortizão. Nossa, o triste é que ele tá lutando muito a sério agora, velho. Agora eu vou ter que levar essa luta a sério também. Só que você usa o poder da espada. Não, da espada não. Da fruta, né? Porque é luta de espada chin. Nossa, velho. Tá fortezinho, cara. Calma um pouco no haki aí. Beleza, agora é hora de acabar com ele. Agora é hora de acabar com ele. Vamos. Não, não foi a hora. Calma. Tá. Agora sim é a hora. Falou, Mihawk. Acabei com o Mihawk. Ele me deu 20 belas acumuladas. Pô, o chapéu do Mihawk e uma Ioro de 29 de dano. Por isso que eu queria derrotar ele. Ele dropou a Ioro, cara. Que GG, velho. Ele dropou a Ioro, mano. Eu acho que eu vou começar a usar a Ioro. Deixa eu ver a Ioro. Vamos ver. Nossa, ó. Aqui fica verde nela. Eu vou ver primeiro o ataque da Ioro e depois eu uso as habilidades. Vamos lá. Bum. Nossa, ó. Da hora o ataque da Ioro. Vamos ver a primeira habilidade também. Vamos lá. Ó, esse. Os ataques é o mesmo, mas a força deve ser outra, tá ligado? Bom, eu não sei qual espada eu uso. A do Mihawk ou a do Zoro. Por enquanto eu vou usar a do Mihawk, que é mais forte. E ó a animação de eu correndo com ela. Rapaziada, lembra aqui o que eu falei que eu ia fazer com esse baú? Eu vou mostrar agora. Tá vendo todas essas frutas aqui? Vai tudo pro fogo, rapaziada. Ih, elas... As frutas apagou o fogo! Ah, apagou não. Eu vou tirar todas essas frutas inúteis e vou jogar no fogo. Aí, rapaziada. Só deixei as frutas que eu acho interessante. Tipo a Yuki, a Doku, a Light, a Rie, Bato, Goro, Ito e a Soro. Então, só deixei umas frutas boas ali. Ou seja, meu baú não tá mais poluído. Agora vai ser a hora de eu abrir esses baús aqui que eu consegui. Vamos lá, então. Tenho 9 de ferro, 4 de ouros e 2 de esmeralda. Vai. Ó. É. Tá começando a voltar a vir as frutas ruins e repetidas, galera. Caraca, velho. Eu tô vendo só a fruta ruim vindo, velho. Vamos ver. Bom. Tem uma gura, né? A gura é interessante, galera. Eu acho que a gura vai ser a única fruta interessante, assim, pra usar. E a gura é bem interessante pra mandar real. Ela é, tipo, lendária e veio num de ferro. Agora, vamos abrir o de ouro. Vai. Ô, veio outra item e outra gura. Mano, eu tenho azar em pegar uma fruta repetida, velho. Eu nunca pego a gura. Quando eu pego, vem duas seguidas. É, é isso. Agora, 2 de esmeralda. Salve a pátria. Esmeralda, Light e Iome. Meu Deus. Veio uma Iome. Veio uma Iome no baú de esmeralda. O pior foi que eu gastei todos os meus Belly pra abrir essas coisas. E eu não vou ter mais nada de Belly acumulado. Agora eu fiquei pobre. Pô, tem um Oden ali, né? Eu posso tentar lutar contra o Oden depois, velho. Porque ele é mais forte do que o Mihawk. Como a Unifluid desatualizou, uma coisa que eu posso ir atrás também são os Ponegrif. Por quê? Porque pra eu zerar e se tornar o rei dos piratas, eu tenho que achar os Ponegrif. Por isso que eu falei que eu tenho que ser arqueólogo. Aí vocês vão falar. Mas o porquê Ponegrif, Crazy? Mas eu já explico pra todos vocês. Ó, galera. Achei um Ponegrif aqui, ó. Tem um Ponegrif. Eu vou explicar. Eu acho que esse aqui, o vermelho, é o lendário. O mais difícil. Então, quando eu abrir esse Ponegrif, eu tenho que abrir ele, tipo, sendo arqueólogo. Vem o Roger, tá ligado? O rei dos piratas. Porém, só arqueólogo consegue abrir. Então, tipo, pra eu zerar Adam, eu vou ter que me tornar um arqueólogo. Então, bom, acabei de acabar com o Ponegrif que poderia spawnar o Roger, véi. O bom é que agora, por conta dessa atualização, tem várias outras estruturas que eu posso estar explorando, tá ligado? Tipo, não tinha essa segunda casa antes. Só tinha uma que eu até entrei em uma casa. Na real, eu não sei qual casa eu entrei. Eu acho que foi nessa que eu entrei e não tinha outra. Então, tipo, mais pra frente eu posso explorar todas as estruturas. Ou, na real, eu não entrei em nenhuma dessas duas casas. Sei lá, mano. Tá tudo uma loucura porque, tipo, tá surgindo bem mais coisas, tá ligado? Cara, eu acho que agora eu vou lutar contra o Oden mesmo. Tá, o Oden tava por aqui. Então, eu tenho que procurar ele antes de lutar. Ah, ele tá ali. Talvez eu pegue o laço de Oden, que dá a regen 4. Antes, eu vou tentar atirar ele aqui perto da vila. Então, pronto. O Oden é mais forte. Eu acho que pra lutar contra o Oden, rapaziada, eu vou usar minha transformação, tá ligado? Eu não vou lutar contra o Oden normal, não, rapaziada. Se eu lutar contra o Oden normal, eu vou de boa noite. Então, é bom me transformar. E eu descobri que a minha fruta tem essa espadinha, cara. Não é uma espada, mas, bom, é esse daqui. É bem da hora. Pronto, usei a minha forma. Agora é hora de arrebentar o Oden. Vamos, é hora de arrebentar esse cara, velho. Oh, tem dois Oden aqui! Nossa, o Oden bate forte. Mas também tá tomando também, né? O Oden também tá tomando, velho. O ruim é que minha fruta tem essa mania de jogar pra longe, né, velho? Nossa, vou morrer pro Oden aqui. Vou morrer pro Oden aqui. Vou morrer pro Oden. Vou morrer pro Oden, vou morrer pro Oden. Bate muito forte, velho. Nossa, olha isso, eu corri no grandão, velho. O Oden bate muito forte, rapaziada. O problema dele tá lá na vila é que eu não quero matar os Oden, tá ligado? Senão ia usar ataque de fruta também, mas eu não quero matar os Oden. Nossa, ele tá matando... Nossa, olha que otário, mano. Tá matando os cavalos, velho. Cara, eu vou vingar os cavalos. Toma! Galera, a luta tá bem pau-pau entre ele e o Oden, cara. O problema é que minha transformação vai acabar e eu vou ter que lutar contra ele no Diablo Jump. Mas tá bem pau-pau a luta contra o Oden. Nossa, o rejeito do chapéu de palha tá salvando. Agora eu perdi meu modo, vai ser... Se ele me acertar aqui, vai ser de lascar, galera. Nossa, eu te consegui ativar. Mas eu tô com fome. Vai ser o esquema agora, rapaziada. É, Oden. Toma! Nossa, eu tô tomando dano até com o Haki, mano. Nossa, eu tô tomando dano até com o Haki, galera. O Oden bate muito forte, velho. Tá, esperar o Haki do Rei voltar e arrebentar esse otário. Voltou. Toma. Agora é arrebentar ele. Ah, ele caiu na água, mano. O Oden aí não dá, né, mano? Sai daí, velho. Se ele ficar na água, eu não vou conseguir, mano. Galera, até posso pular na água, mas só com essa minha forma. Mas eu acho que se eu pular lá, eu vou de boa noite, mano. Cara, aqui eu acho que eu puxei. Aqui eu vou morrer, tá ligado? De otário. Eu vou morrer de otário. Vou morrer de otário. O quê? O quê? Eu fiquei com um de vida. Eu fui salvo pelo chapéu de palha. Eu fui salvo pelo chapéu de palha. Meu Deus. Game muito bene, mano. Mas, mano, o chapéu de palha me salvou, cara. A fruta do Enel também é muito boa, galera. Você tá maluco, mano. A fruta do Enel, ela é maravilhosa de boa. Mano, eu quase fui de boa noite, velho. Ô, que isso, velho. Que fruta boa que eu tenho, mano. Nossa, mano, eu amo esse chapéu de palha, velho. Eu amo esse chapéu de palha. E ao total, eu fiz ainda mais 5 WhatsApp acumulado e mais 7 XP acumulado. Ah, vou guardar tudo isso, né? Mas, cara, foi quase. Foi quase. Cara, tem um vendedor diferente aqui, ó. Esse aqui vem de espadas. Olha isso, mano. Caraca, que da hora. Ó. Esse aqui é só de espadas, velho. Ô, umas arminhas bem legais também. Cara, pode ser até que da hora eu tiver uma arma, né? Só que não é esse vendedor que eu quero. Tem muito vendedor. Agora que tem bastante vendedor, eu ficava nascendo um monte. Eu vou em busca de um vendedor diferente. Pior que eu achei. O maldito tá logo ali na frente. Isso, eu quero pintar meu haki, galera. Quanto é? Nossa, é um pack pra pintar o haki. Ah, não. Não é tanto, não. Ó, vou pegar esse rainbow aqui, mano. Devo ter lá no meu baú. Fica aqui, cara. Não some. Vamos ver o quanto eu tenho, vai. Nossa, só 41? Sério? Ah, eu jurava que eu tinha mais. Eu não vou conseguir comprar o RGB, não. Mas eu vou pintar meu haki. Até se eu derrotar o Kaku, que tá aqui do lado, eu acho que eu não vou conseguir, não, velho. Olha, eu dropa 1. Vamos ver o Jinbei. Quanto o Jinbei dropa? Jinbei dropa 1 também. Caraca, eu teria que derrotar muitos, velho. Mas tem muitos Kaku e Jinbei por aqui, né? Vou tentar derrotar todos. É, rapaziada. Eu derrotei todos da região. Só que eu consegui 49. Se eu derrotar aqui, ele vai ser 50, mas... Não vai dar, não. Vou pintar meu haki mesmo. Vamos lá, então. Vamos ver as cores. Pô, esse daqui é da hora, hein? Vamos pegar essa cor aqui. Aí, galera. Pintei meu haki. Agora vamos usar o haki só pra ver. Vamos ver. Toma, ó. Meu hakizinho pintadinho de rosa. Toma. Ficou da hora. Ficou bala. Mil graus. Deixa eu ver se tem um vermelho. Mas deve ter, não. Não tem. Mas, bô. O deck ficou da hora, mano. Chega perto de vermelho, tá ligado? Olha o Kuma. 10 mil de vidro. Eu não vou estar contra você, não, mano. Foi mal. Uma coisa que eu tenho que comprar, que eu demorei muito e não comprei, é esses treinos de haki, velho. Esse aqui é bom também, ó. Aumenta o limite da fúria. Só que eu vou comprar primeiro treino de haki. Esse treino aqui também. Vou usar todos os meus belly acumulados e se sobrar, eu aumento minha fúria. Ó, o total deu 28. 39. Dá pra comprar um. Aí, vamos aumentar minha fúria. Boa. Nossa, eu fico meio bêbado. Ô, eu achei o procurado do Marco. Isso daqui é bem importante, velho. Pra fazer o Nika, mano. Vou fazer uma área de treino aqui na vila. Por isso que eu fiz aqui uma picareta e uma... Não, picareta não, né? Por isso que eu fiz uma pá e um machado. Aí, rapaziada. Deu um trabalhinho, mas foi. Isso daqui vai ser minha área de treino. Antes de tudo, eu tenho que ver qual é o meio, né? Já sei. Aqui é o meio, rapaziada. Agora vai ser só fazer umas escadas. Aí, ó. Perfeito minha área de treino, galera. Agora vem aqui, tem um buraco e eu treino. Bora só colocar isso daqui, o treino de haki e o treino de rio. E como funciona isso daí? Eu coloco aqui o meu haki e fico batendo. Aí eu vou ganhando e meu haki vai ficando cada vez mais forte. Só que é bom usar uma espada fraca, que aí eu não arranco tanto a vida do meu treino. E o treino de rio é a mesma coisa. Eu fico batendo e vai aumentando o meu tempo de uso de haki. E eu sempre tenho que ficar com o haki equipado, senão não funciona. Só que quando eu for treinar, eu vou usar essa espadinha aqui, que ela só dá 10 de dano. Aí eu não vou bater tanto assim, tirar tanta vida. E tirar o meu modo, né? Porque o meu modo dá força 4. Então, tipo, eu acabo tirando muita vida desses treinos. Então eu só vim aqui, equipe o meu haki e fico treinando pra ficar cada vez mais forte. É, rapaziada, logo logo eu me torno o rei dos piratas.